E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo. No vídeo de hoje pessoal, estamos aqui, eu tô aqui na verdade no mesmo dia da reforma lá do porto, né? Daquela guaribada que a gente deu lá no porto. E agora pessoal, a gente vai fazer uma outra reforma, que é uma que tá precisando muito, mas muito mesmo. Que é a reforma pessoal, dessa represa aqui, que na verdade aqui não tá nem como uma represa, tá como um barreiro aqui. Verãozão pessoal, essa seca tá cada vez apertando mais. Ano passado ela não secou dessa forma aqui não, mas esse ano olha aí como é que tá. Aqui não vai demorar muitos dias pra ela secar totalmente não. Então, olha aí como que tá a situação. Aqui ó, ele tá tudo rachado. E aqui ó, o gado pisa aqui ó, e é muito fundo esse barro veio aqui ó, bem fundo mesmo. Eu tô pisando aqui ó, tá vendo que tá molho? E quanto mais chega, mais mole é. Aí aqui pessoal, a maioria dos peixes aí ó, já até morreram, por exemplo aí ó, porque a água esquentou demais e aí infelizmente eles não resistiram. Aí no caso aqui, se eu ver que tem algum peixe ainda por aí, quando ele tiver arrumando aqui a represa, aí eu vou tentar tá tirando. Mas aí como eu falei ó, tá muito seco, a água muito quente ó, olha lá ó, aquele ali por exemplo morto. E aí eu vi outros aí na beira, tinha vários passarinhos aqui também comendo né, cegonha, aquele esse jaburu véi. O lá também eu acho que é outro. E assim vai. Ainda deve ter algum vivo por aí. Acabei de ver um movimento acoláu. A outra ali morto também. Mas aí, no caso aqui, a gente tinha que fazer esse serviço de um jeito ou de outro né. E tem que aproveitar que a máquina tá aqui né, na região, pra poder fazer. Aí não deu tempo, não deu certo pra gente vir pra jogar tarrafa antes. Que na verdade não era pra fazer isso aqui hoje, era pra ser um pouco mais pra frente. Mas aí como teve essa oportunidade agora, a gente não podia deixar passar. Aqui é bem difícil pessoal, vir máquina pra cá pra trabalhar assim, bem difícil mesmo. A maioria dos serviços aqui é serviço pequeno, e aí, quando vem né, aí tem que aproveitar. Mas aí, a represinha tá aí. Aí vamos mandar a brasa aí, e ver o que que vai, e ver como que ela vai ficar depois. Vamos tirar esse excesso aí tudinho desse barro aí ó. E tentar afundar, tentar não, afundar bem mais ela, pra ela segurar mais água aí no verão. Só que eu queria até fazer um vídeo aqui pra vocês, do rapaz mexendo aqui com a PC de drone. Mas aí, eu acabei trazendo o drone, não lembrei de trazer o cartão de memória. Achei que o cartão de memória tava aqui no drone, e não estava. Olha aí como que a bichinha tá feia de jeito. Feio, feio mesmo. A PC já tá quase chegando ali ó. Tem bastante peixinho morto aí em volta viu, bastante mesmo. Aqueles cambojas no caso né. Muitos cambojas aí. A PC tá chegando aqui lá. Agora eu tô contra o sol. Mas nem tá ficando assim tão boa. E essa daqui no caso é a barragem antiga. Dela. Ai safado. Quase que eu me lasco. Olha aí pessoal, a PC já tá indo pro lado de lá. E aí no caso aí pessoal, como ainda tem essa água barrinta velha aí por cima. Ele vai cavar um buraco lá de lá. Aí vai abrir uma vala pra essa água escorrer pra lá. Pra depois ser que ele comece a tirar esse barro velho daqui ó. Porque aí tem muita lama aí. Bastante lama mesmo. Mas aí vai dar certo. Daqui pra mais tarde aí já vai tá ficando bom. Olha ali ó. Ele meteu a concha ali ó. Pra medir a profundidade. Aí olha lá o barro velho lá ó. Tá vendo aquela ilhazinha de barro lá? Ela ilhazinha lá é só a lama velha grossa, grossa mesmo. Que aí no caso tá muito mole. Só que é só essa lama velha grossa aí ó. Por isso que os peixes não escapam. Aí vai cavar um buraco lá de lá. Vai abrir um valo e puxar essa água pra lá. Pra depois começar a trabalhar. E aí lembrando pessoal. Pra fazer esse tipo de serviço assim ó. Tem muita gente que não se preocupa muito. Mas o ideal é... É você fazer da forma correta. Você vai lá e tira a licença pra poder fazer a represa. Aí no caso da gente. A gente foi lá na SEMAS né. Que é o órgão competente aqui. Que trabalha com isso né. E aí tiramos a licença aí. Pra tá reformando essa represa. Na verdade a gente tirou pra... Pra fazer uma do zero. Mas aí vamos tá reformando essa aqui. E aí baixinho. O baixinho chegando aqui. Olha aí pessoal. Tava batendo papo ali com o baixinho. Ele tá indo pro ar. E aí ó. No caso aqui pessoal. O que ele tá fazendo lá é o seguinte. Ele tá cavando uma vala. Do lado de lá ó. Que é pra escoar essa água aqui ó. Essa água aqui vai toda escoar pra lá. E aí depois que ele vai começar a tirar esse... Essa lama véi. Esse barro. Isso aí meu chefe. Quebra aí essa malícia danada. Olha lá pessoal ali ó. Olha lá a vala lá ó. Fez aquela vala lá. Aí agora vai... Acho que já vai ser agora. Vai tentar escoar essa água aí pra lá ó. Pra poder... Depois ele mexer aqui. Começar a tirar esse barro véi aqui ó. Aí vai ficar só o culé. Com certeza vou mostrar pra vocês o resultado agora só amanhã. Porque já tá... Já tá meio tarde. Olha lá. Ele tá empurrando o barro de volta. Pra vocês verem ele nem afunda. Porque tá só a rasurinha véia mesmo. Só o barro grosso mesmo. Aí não dá pro gado nem beber água aqui mais não. Aqui vai ser bom demais pro gado depois que ajeitar esse aqui ó. Olha lá. A água já tá escoando pra lá ó. Vai lá pra cima pra ver. Mas ele é esperto. Ele vai empurrando o barro pra não ter que entrar com a peixe aí ó. A água já vai escorrendo lá. É bom de jeito aí pessoal. Que os peixinhos eles vão pra lá ó. Se tiver peixe ainda né. Aí eles... Com certeza tem na verdade os peixinhos. Aí eles vão tudo escorrer pra lá. Pra cá pra essa vala aqui ó. E aí depois que eles escorrem pra cá. Aí deve dar certo. Pra tentar resgatar talvez. Vamos ver né. Se der certo a gente vai resgatar. Mas não sei se vai dar certo não. Depois vai entupir aqui de novo. Essa vala ela não vai ficar aqui não. Pelo menos não aqui no lugar aqui. Porque aqui tem que ser... Tem que fazer de novo a barragem da represa. Olha lá. E aí gente pessoal ainda tem um monte de peixinho. Olha lá ó. A água tá escorrendo lá ó. Olha lá tá vendo eles tentando nadar a água acima. Olha lá ó. Isso aí é uns cambojas hein. Olha só aí pessoal. Como que... Ficou aqui a represa. Aqui pessoal ele falou que só tirou o barro aqui ó. E ficou funda viu. É porque eu tô aqui de cima. Aí não dá pra ter uma noção. Mas funda funda mesmo. Aqui com certeza nesse ano agora quando vem a chuva. Aqui não... Não tem perigo de ficar... De ficar sem água nessa represa não. Funda pra caramba viu. E olha só ali pessoal. Os peixes ó. Ele foi empurrando a lama. E olha como que tá ali de peixe. Olha lá. A gente vai ali agora. Vamos buscar um balde. A gente vai ali agora. Vamos buscar um balde com água. E vamos catar todos esses peixes aí ó. Pra soltar lá no rio. Não deu tempo pra vir antes né. Pra... Pra mostrar pra vocês aí. Inclusive eu nem firmei tanto mexendo aqui na represa. Por conta que... Por conta que... É... Ele mexeu aqui a noite. Aí a noite eu não... Eu pude ficar aqui. Aí então acabou que eu não filmei tanto. Mas aí ó. Tem uma outra represa que a gente vai reformar também. E aí nessa outra represa eu vou tá filmando tudo aí. E mostrando pra vocês. Vou fazer um outro vídeo nela. Eu vou mostrar tudo pra vocês. A pessoa já tá indo embora com o lado. Então é isso. Bora correr lá. Buscar o balde. E aí vamos tá tirando esses coitados aí. E levando. Eu tô aqui mais tranquilo assim pessoal. Porque isso aí é camboja. O camboja. Ele fica muito tempo assim ó. Nessa... Nessa lama aí. E também fora d'água. Mas vamos correr lá agora. Porque ele também não pode abusar da sorte né. Bora lá e vamos salvar o tampo. Quanto a gente conseguir. Aí pessoal. Já estamos de volta aqui ó. O balde aqui. Pela metade de água. Que aí como a gente veio de moto né. Não tem como trazer muita água. Vai derramando. E aí agora a gente vai tá catando. Todos eles aqui. Jogando dentro do balde. E depois vamos soltar eles lá no... No rio lá ó. Vou ter que apoiar o selado em qualquer canto aqui. Pra tá filmando aí. Pra vocês verem aí. Pode ir pegando aí amor. A Amanda já vai catando. Eles não ferrou não. Pode pegar tranquila. Que o esporão deles não é afiado. Pra coisar não. Aí pessoal. Já fiz um tripézinho aí ó. E olha só o tanto aí ó. Se vocês acham que aqui tem muito. É porque vocês não viram ali na frente. Olha ali. Olha quantos. Muitos, muitos mesmo. É porque o bicho se mexe né. É porque o que eu falo que eu aprendi era seria melhor. Não dá nem pra pegar de muito não. Tem que ser de pouco mesmo. É difícil. Joga no balde e volta. É melhor pra pegar junto aqui ó. Não. Então tem que vir pra cá. Bora começar do começo. Lembrando pessoal que no caso aqui desses peixinhos aqui ó. De todo jeito aqui. Esses peixinhos eles iam morrer. A represa ali ó. Ela já tava quase seca. Quase mesmo. Aí então. Eles não escapariam. Aí desse jeito aqui que a gente tá fazendo aqui. Ai diacho. Desse jeito que a gente tá fazendo aqui. Eles vão ter essa chance. Não vai ser todos né. Porque não tem como. Com certeza vai ficar um ou outro aí ainda no meio desse barro aí. Mas todos que a gente conseguir pegar. A gente vai salvar. Só que o bicho não colabora não. Eles não sabem o que é o bem deles. Um bravo. E aqui também tem um monte de espinha aqui ó. Esses galhos que. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas esses galhos aqui. Tudo galho velho de espinha. Os que tá pulando de dentro do cois. Do balde? Pulou. É dessa parte aqui da lama acabou. Parece. Vou outro pra lá. Deixei o balde. Só aqui. Não se segue. Vou ficar esquecido aí pra correr. Meu Deus do céu. Caramba. Nós vamos ter que lavar lá mesmo. Tô falando. Nós vamos acabar caindo na estrada. Não vai ter que ir lá no outro porta mano. Não vai dar pra soltar ali não. Que o meninete tá trabalhando lá. Rapaz pessoal. Olha só como que tá a situação aqui. Aqui ó. Olha isso. Só. Camboja. O balde aqui encheu. E a gente nem chegou no lugar que tem mais é por lá ainda. Vamos ter que levar esse daqui. E aí depois voltar pra pegar mais. Olha aí pessoal. Chegamos aqui no porto. Vamos tá soltando aqui os cambojas. Se a água tivesse limpinha vocês iam ver. A quantidade. Mas aí como o gado tava bebendo água aqui agora. Aí tá meio sujo. A bautica tá cheia de camboja. Mas aqui ó. Vocês vão ter uma noção agora. Deu pra ter uma noção agora da quantidade né. Olha isso. Olha aí. É muito camboja mano. Tá doido. Agora eles vão pra um lugarzinho bom que não seca. É. Mas tem que tomar cuidado com os predadores que aqui não é igual represa não. Mas aqui eles tem uma chance né. Na represa lá era inevitável. De todo jeito ele ia secar. Eu nem imaginei que ainda teria. Olha um perto do teu pé aí. Um perto do meu pé. Eu nem imaginei que ainda teria peixe vivo naquela represa pessoal. E a gente foi pego de surpresa. Fomos surpreendidos aqui com essa quantidade imensa de peixe. É peixe mágico. Se tivesse contado hein. É. Mas não dá pra contar não. Nem como contar essa quantidade aqui. Olha aí. Olha aqui tem bem mais de 100 viu. Vamos ir embora aí. Olha ali na colata não. Pois é. Não tá dando de ver muito direito. Porque a água tá meio escuta. A água tá suja. Mas é isso pessoal. Já pegamos esses aqui ó. Agora a gente vai encostar ali no barraquinho. Vamos ver se a gente pega outro balde lá. Pra gente tentar trazer dois baldes de uma vez só. Que pelo menos mais dois baldes é certeza que vai encher. Tem muito camboja lá. Muito mesmo. Olha só pra vocês verem pessoal. Toda hora vai um na flor da água e volta. É justamente por conta disso que eles vivem muito tempo fora d'água. Eles respiram fora d'água como se fosse um furaqué por exemplo. Ou um peixe boi. É mais ou menos desse mesmo jeito. Aí eles pegam o ar fora d'água. E aí depois volta. Eles são bem resistentes aí. Por isso que é a única espécie de peixe que tá tendo lá no momento. Até agora que a gente encontrou né. Foram aí os camboja. Tem vários nomes na verdade. Mas é que a gente conhece como camboja ou sete legos. Isso aí. Bora arrochar. Olha aí pessoal. Agora eu tô com esse tambor aqui ó. E estamos também com esse balde. Vamos arrochar pegando uns lá. E eu já volto com vocês. Olha aí pessoal. Nós viemos aqui ó. Na casa aqui do sítio. E aí ó. Nós lembramos que tinha essa peneira aqui. Vamos pegar essa peneira. Porque aí a gente vai tá levando ela pra lá. Porque com ela vai ser bem mais bem melhor mesmo. Pra tá pegando lá os peixes que ainda tem. Porque lá a gente chegou numa parte lá que tem um barro um pouco fundo. E aí não tá dando certo pra gente pegar com a mão. Aí com a peneira aqui agora vai ser show de bola. Então vamos pra lá e vamos arrochar lá. E só terminar de catar os que ainda tem lá. Ainda tem bastante viu. Muito, muito mesmo. Olha aí pessoal. Já chegamos aqui com a peneira. E olha só como que já tá bem mais barrenta. De tanto ele tá mexendo aqui ó. Aí a lama vai se espalhando. E aí cada vez ficando mais barrenta. Alguns já morreram. Mas olha só quantos de uma vez só que a gente consegue pegar agora. Melhorou bastante já. O menor do que com a mão. Vamos. Bota na peneira. Esses ius são agressivos. Bicho é liso, mano. Só que com a peneira vai ser mais ligeira. Nossa Maria que tanto hein. Que é duro. Eu não tô me importando deles caírem no chão pessoal. Porque no chão aqui é bem melhor pra pegar do que se fosse lá na lama. Eu não tô me importando deles. Eu não tô me importando deles. Porque no chão aqui é umônimo. Eu não tô me importando deles. E aí pessoal chegamos aqui com essa última remessa aqui dos peixes, rapaz e veio muito pessoal, muito, muito mesmo, com a peneira foi bem produtivo, deixa eu ver se não veio pulando aqui no barrão, não tô vendo. Cai uns aqui dentro do caixote, ó, aqui os ali é pra vida. Deixa eu pegar logo esses aqui, pegar logo esse aqui que estão dentro do caixote que eles não tem água pra eles não. Os bichos só mandaram, olha, olha tudo, olha, nossa. Agora aqui pessoal, vou soltar logo desse balde aqui. Agora vai dar de ver ele saindo, que a água tá limpinha. Ih, mas vai sujar tudo. Não, ia dar de ver. Ia. Olha o Iudo, olha o Iudo, ó. Esse U ainda pulou, me deu trabalho, tive que pegar ele na estrada. Olha a quantidade. Mas é porque isso, demais da conta, pessoal, demais, demais, demais. E trêsinho lá, com essa água, vem a suja, barrenta, realmente, surpreendeu demais da conta, gente, ó. Pra vocês terem uma noção melhor, vou despejar esses aqui, ó, bem aqui na peneira. Agora aqui dá pra vocês verem. Olha isso aí, ó. Só peixe, ó. Olha aqui mais pra cá, é onde a água tá mais limpa. Tem uma alívio pros bichinhos, hein? Ah, com certeza. Água fresquinha. Baita de uma alívio. Olha o tanto aqui, ó. É porque esse não é do habitat natural deles, né? Porque eles gostam mais de represa desses locais assim. Mas, como eu havia dito, né? Aqui eles têm muito mais chance do que lá. Porque lá eles não tinham chance nenhuma. Porque aquela represa ali ia secar. Lá é inevitável. Isso aí. Isso que a gente viu, nós conseguimos salvar todos. Com certeza aqui, eu acredito que a gente salvou mais de 300 peixes, viu? Bem mais de 300 peixes. Eu acredito, né? Com certeza, peixe demais. Olha só eles subindo aí, ó, pra pegar o ar. Agora que eles estão tirando aquele barro, velho, das guelras, né? Aí eles vão subindo. Aí volta, sobe, volta. Onde tem um monte de paradinho aqui quietinho, ó? Tem um que tá de bucho pra cima, que não resistiu. Lá tem um deitadinho também, que parece que não resistiu. Mas grande maioria. Isso aí foi bem pouco mesmo. De 300 nos três só, do que a gente trouxe, que eu vi que morreu. Olha só, tô vendo dois aqui, eu já tinha visto um lá também. Mas grande maioria, 99% escapou. Graças a Deus, né? Vou voltar lá. Já acabou que eu nem mostrei, hein? Tanto pra vocês a represa, né? Então vamos lá. Vou voltar lá pra mostrar a represa lá pra vocês. Aí no caso aqui, pessoal, talvez... Vai ter até gente que critica que a gente tem mexido na represa, né? Mas aí é o que eu tô falando. Aquela represa, de qualquer forma, ela iria secar. Então esses peixes aqui, todos esses que a gente salvou, eles iriam morrer. Aí, como eu falei, era inevitável, né? E de qualquer forma, a gente precisava mexer na represa, porque se não mexesse, o que ia acontecer de morrer lá seria o gado atolado. Muito provavelmente atolado, não é verdade, né? Devido a muito barro que tinha, como vocês viram, né? Que tinha nela. Mas aí, desse jeito aqui, já salvamos bastante peixes. E também, evitamos algum acidente que poderia vir a acontecer com o gado. Então é isso. Vamos voltar pra lá, vou mostrar como que ficou lá direitinho a represa pra vocês. Olha aí, pessoal. Como eu falei, quase não cheguei a mostrar aqui pra vocês a represa, né? E não consegui nem mostrar enquanto eu tava fazendo aqui, né? Porque boa parte do tempo ele trabalhou aí durante a noite. E aí, então, acabou que eu não mostrei. Como ele tem bastante serviço ainda pra fazer aí pra frente, né? Aí ele tava rochado aqui. Mas olha aí, olha a fundura que ficou aqui, ó. Rapaz, aqui ficou top, viu? Top, top, top mesmo, ó. Aqui vai segurar a água pra caramba. Pode gritar. Olha a altura de cada rádio. E, pra vocês verem, pessoal, aqui, ó. Aquela quantidade de peixe que nós salvamos aqui, ainda não é a quantidade total que tinha. Porque eu não sei se vocês lembram aí. A maioria vai lembrar, quem acompanha o canal aí há bastante tempo, aqui, ó, nós, quando tava cheio, nós já pegamos bastante, bastante traíra aqui mesmo. Já teve vezes da gente vir aqui e pegar de... Foi quantas aquele dia? Não me lembro. Foi de 12, 14, sei lá. Acho que foi 14 traíra rapidão. Aí a gente soltou algumas, levou 8, foi um pouco pra nós, outro pouco pra esse pro baixinho. Não lembro bem. Aí, eu sei que aqui tinha bastante, bastante traíra mesmo. Só que aí, quando a água foi baixando, aí eu não sei se foi passarinho que comeu. Jacaré, eu acho que não, porque eu nunca vi jacaré aqui. Acredito que pode ter sido passarinho, então elas podem ter, como aqui nessas beiras aí, ó. Tudo fica embaixo d'água também, ó. Tem um alagadiço bem grande aqui. Eu acredito que pode ser que tenha algum canal que vá pro rio, por exemplo, e depois, na hora que começa a baixar a água, elas vão pra lá. Ou pra algum outro corvo por aí, não sei. Mas aqui perto não tem tantos corvos assim. Mas, muito top, viu? Essa represa aqui, com certeza, não vai secar água nesse próximo ano, ó. Depois dessa outra, dessa outra cheia aí. Essa aqui ficou sensacional mesmo. Aí, como sempre, né? Quando vem a chuva, não tem como. Vai escorrer um pouco de terra aí pra dentro, de barro, né? Mas isso aí é normal. Sempre tem um pouco, um excessozinho, né? Que escorre mesmo. Mas é isso, ó. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. E aí, o que você achou dessa aqui? Ficou top, ó. Top, top, top. Tanto essa como a outra, né? Mas essa daqui ficou mais top. Tá a outra. Eles nem viram a outra ainda. Mas, de qualquer forma, eu já falei, né? Que eu ia fazer a outra e ia mostrar. É porque nesse momento, pessoal, a outra lá já tá sendo feita. E aí, então, vai ser um vídeo futuro aí que eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Mas, é isso. Muito show de bola mesmo. Represiona. Vai cheona da água, hein? Vai acompanhando aí. Vai fazer muitos vídeos pescando aí. Porque aqui, com certeza, quando encher, vai encher de peixe novamente. E, no verão, não vai ter a chance deles morrer como aqueles que estavam aqui morreriam. Então, é isso. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e de passar nos canais, ó. Amanda Taíde, Fernanda Taíde e também Fazenda Três Quedas. Então, valeu. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Falou!